Em destaque na primeira página, entrevistas aos candidatos a deputados pelo círculo eleitoral de fora da Europa. Entrevista com Parmgill, ministro da Cidadania e Multiculturalismo de Ontário. Restaurantes, ginásios e teatros reabrem a 31 de janeiro. Situação financeira dos canadianos é pior dos últimos 13 anos. E em Portugal, país em nível crítico da pandemia e a atualidade da campanha para as legislativas 2022, no desporto, o futebol do Porto é mais líder na Liga Portuguesa. Nas páginas 18, 19 e 20, entrevistas aos candidatos a deputados pelo círculo eleitoral de fora da Europa. Veja as propostas de cada candidato em entrevista ao CMC, a propósito das legislativas em Portugal, marcadas para domingo 30 de janeiro. Nas páginas 12 e 13, sentimos-nos confortáveis por termos capacidade suficiente neste momento, revelou Parmgill, ministro da Cidadania e Multiculturalismo de Ontário, em entrevista com o Correio da Manhã Canadá. Na página 3, restaurantes, ginásios e teatros reabrem a 31 de janeiro. A reabertura da província foi anunciada pelo Premier Doug Ford. Na página 17, situação financeira dos canadianos é pior dos últimos 13 anos. Preocupação financeira atinge famílias de baixa renda, à medida que a pandemia entra no terceiro ano. Nas páginas 22 e 23, em Portugal, pandemia atinge nível crítico. Resposta a outras doenças começa a ser afetada. Nas páginas 24 e 25, conheça a atualidade da campanha eleitoral para as próximas eleições legislativas de 30 de janeiro. Na página 26, no desporto, o Benfica vence, mas não convence em Aroca. Na página 27, Braga vence o Sporting em Alvalade e os Leões atrasam-se na luta pelo título. Na página 28, o Futebol Clube do Porto é mais líder, com vitória no Dragão sobre o Famalicão. Dragões têm agora 6 pontos de vantagem. Correio da Manhã Canadá, todas as terças-feiras, mais perto de si. O Futebol Clube do Porto é mais líder, mais perto de si. 3 2 B 3 2 3